Eu tenho certeza que o Pedro vai se arrepender de todas as decisões que ele tem tomado ultimamente. Mas por que ele mandou você embora de casa? Não me diga que ele tem outra mulher. É claro, ele tem outra e não imagina de quem se trata. O Pedro tem uma amante. Vale a me Deus, quem é eu? Conheço? Claro que conhece. Peraí, peraí. Eu não acho que seja prudente falar abertamente disso agora. Você não pode fazer isso, mas por favor, Grazela. Me desculpe, tá. Você é tão discreta, amiga. Ninguém como você pra guardar um segredo, não é? Ai, o que houve? Por que não querem me dizer? Ai, por que não? Você já vai saber de tudo. Deixa de se fofoqueir, a Carlota. Ai, desculpa, dona Carlota. Sinto muito ter incomodado. Senhoras, com licença. Até logo, seu Ezequiel. Vem comigo, por favor. Eu nunca me meto em seus assuntos, Ezequiel. Mas desta vez eu exijo que me diga que assuntos você tem com essa mulher. Nenhum. Maria. O que a senhora quer? Falar com você. Eu não quero falar com a senhora. Que curioso. Se destampa um bueiro e saem todos os ratos. Aparece seu patrão e aparece você. Como assim? A senhora o viu? Ele está aqui? Agora você quer falar comigo? Gata imunda. A senhora já sabe que... Sim. Mas esse infeliz me garantiu que ia embora definitivamente. Já viu ele na cidade? Porque o bastardo se atreveu a mentir pra mim. Eu não estive com ele ainda. Ele disse pra onde pensava ir? Não. E não me interessa. A única coisa que eu quero é que se afaste pra sempre de Água Azul. E principalmente da vida da minha princesa. A Monserrat acabou de se casar com José Luiz Álvares, né? Ai, Maria. Eu não tenho dúvida que pra ser burra não se estuda. E a burrice sai da sua alma, dos seus poros. Se a minha filha se casou com esse homem, é porque continua achando que seu patrão está morto. Mas se a Monserrat chegar a saber que ele está vivo, o mais certo é que corra pros braços dele. Bem, não é necessário que você me exija nada. Ei, ei. Eu vou te contar porque eu não tenho segredos pra você. Você sabe o mal que essa mulher fez pra nós. Principalmente pra minha sobrinha. Você já se esqueceu que ela me bateu? Pra tentar sequestrar o Laurinho? Mas é claro que eu não esqueci, meu amor. E o que ela queria? Por que chegou ameaçando você? Porque ela não está bem mentalmente. Está louca. Que novidade. Ela sempre foi uma louca. Falando com ela, eu me dei conta que tem uma visão muito distorcida da realidade. Eu acho que... Eu acho que ela consome drogas. Eu vou encontrá-lo o mais rápido possível. Espero que ainda não tenha ido embora. Pro próprio bem dele, eu espero que esteja bem longe daqui. Porque eu não vou pensar nem duas vezes pra dar parte à polícia de que ele está em água azul. E o mínimo que pode acontecer é o jogarem na cadeia. E agora sim, pra sempre. Não fale nada, por favor. Eu vou encontrá-lo. Se ele ainda estiver na cidade, eu juro que eu me encarrego de levá-lo pra bem longe e pra sempre. Ela me ameaçou de coisas que eu não fiz. Todos esses anos, ela me culpou pela morte do Alessandro. A você? E por quê? Porque você sabe que no dia que eu estava atrás dele, meu amor, eu tinha ordens precisas para prendê-lo. É que o Alessandro, pra fugir de mim, também teve que entrar naquele avião. E encontrou a morte. Ezequiel. Meu amor, você sabe muito bem que eu queria prender o Alessandro, mas eu queria protegê-lo. Eu queria ajudá-lo a se esconder pra que ele pudesse provar a inocência e... Sei, meu amor. Eu sei. Você é uma boa pessoa. Eu cheguei tarde. Eu cheguei muito tarde. Ele estava decolando. E eu não pude fazer nada pra salvá-lo. Sim, meu amor. Eu lembro quando chegou me contando tudo o que tinha acontecido. Estava muito abalado. É, Carlota, mas depois de todos esses anos... Eu continuo pensando que se eu tivesse chegado antes, as coisas seriam tão diferentes. Não, meu amor. Nada foi culpa sua. Você fez todo o possível. Mas naquele momento, Alessandro não sabia que suas intenções eram as de ajudá-lo. Ele só pensou em escapar. É isso, é isso que eu me repito todos os dias, meu amor. Todos, mas mesmo assim... Ai, meu amor, não fica triste. Agora fala. Se conseguiu convencer aquela maluca. Ezequiel, não quero que ela volte a nos incomodar. Eu não sei. Eu não sei, tá? E eu já expliquei tudo. Eu disse que simplesmente estava cumprindo com o meu dever. E ela disse que por minha culpa ela perdeu tudo. Que o Alessandro era tudo que ela tinha na vida. Isso me deu até pena. Ai, meu amor. Eu dei dinheiro pra ajudá-la. O mais certo é que ela gaste com drogas. Não devia ter feito isso. Quando ele acabar, ela vai querer que você dê mais, Ezequiel. Não, não, não. Não, eu não acho que ela vai voltar, meu amor, mas... Você sabe. Temos que ficar prevenidos. Essa mulher tem culpado esse tempo todo o meu marido pela morte do Alessandro. Eu acho isso tão injusto. Ai, chega de desculpá-lo, não é? Ele o perseguiu até a fazenda. Teve um tiroteio horroroso no aeroporto, Carlota. Porque as coisas saíram do controle. E além do mais, o Ezequiel só estava cumprindo com o dever dele. Tinha ordens de prendê-lo. Meu marido queria ajudá-lo. O problema é que o Alessandro nunca confiou nele. O importante é que essa mulher não volte a nos incomodar nunca mais, nunca. É, Deus te ouça, Amélia. Não sabe como isso foi desagradável para mim. Desde que eu a conheci, eu vi. Eu vi que tinha um jeito estranho. Jamais confiei nela. Além do mais, desde o princípio, eu notava que não estava bem da cabeça. Ela adorava dar a impressão de grande senhora. Se sentia dona da fazenda. Olha, e o que você falou com ela na hora que a encontrou lá fora? Você foi atrás dela? Não, eu não fui atrás dela, Carlota. Tá? Eu apenas fui avisar que ela ficasse longe da Montserrat e do meu neto. Eu não vou permitir que essa criada desequilibrada volte a fazer mal a eles, não é? Você fez muito bem. Que bom que disse isso a ela. Não, não vámos presumindo.